Um olhar penetrante, a captação das vibrações, o corpo liberta a alma, o texto exila o ator, o personagem ganha vida, a arte se imortaliza, a vida se cristaliza nos comboios das rodas cênicas. Está começando mais uma edição da TV Beija-Flor. Sejam bem-vindos ao Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. O lugar do teatro é aqui. Olá! O Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, em sua 22ª edição, já começou. E a equipe da produção trabalhou duro essa semana para deixar tudo perfeitamente preparado para você. No programa de hoje, Jet Sêmani, um dos responsáveis pela comunicação e pela identidade visual desse ano, nos fala um pouco sobre o design e o significado da sua arte. E a criançada não poderia ficar de fora. Elas pintaram o set nas escolas de Guaramiranga, colorindo a arte visual desse ano. E para fechar o bloco, que tal boas-vindas calorosas? Confira! E o lugar do teatro é aqui! E o lugar do teatro é aqui! Sejam bem-vindos ao Paramiranga! Hashtag FNT! Então, nos passaram que o tema do festival esse ano seria o lugar do teatro. E aí ficamos pensando sobre o que poderia ser o lugar do teatro. E depois de estudar, assim, discutir, de conversar, no caso eu e um parceiro que é o ilustrador, que desenvolveu a arte do festival juntamente comigo, a gente achou que o lugar do teatro é o coração das pessoas. Por quê? Porque, poeticamente, a gente pode entender o coração como um lugar de encontros, um lugar de sentimentos, um lugar de desenvolvimento. Então, através desse conceito do coração, como tendo todas essas possibilidades de funcionamento, a gente quis fazer essa brincadeira, essa metáfora do teatro como sendo o lugar dele ou do coração das pessoas. E aí a gente foi viajando na ideia, né? Pensamos também em colocar, assim, um mundo dentro desse coração, uma fábrica de emoções, né? Onde nela existem, assim, engrenagens, né? Que fazem a máquina funcionar. Brincamos também um pouco com a ideia do sangue arterial e venoso, para trabalhar a ideia de alegria e tristeza das máscaras, né? Sempre presente, assim, nesse conceito de teatro, quando a gente imagina e pensa em teatro. Então, basicamente, foi isso. O lugar do teatro é o coração das pessoas, porque o coração é um lugar de encontros, de sentimentos, é uma fábrica de emoções. Valeu, galera! Bom festival para todos! Seja bem-vindo ao S&D! O festival de teatro para Guaramiranga é de tamanha importância, porque traz artistas de vários estados do Nordeste, né? Do Ceará e o povo de Guaramiranga, né? Que esse festival é tradição no nosso município. Eu queria desejar boas-vindas a todos os artistas, todo o pessoal que faz o festival de teatro. Guaramiranga está abrindo suas portas para o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga. Sejam todos bem-vindos aqui na terra das flores, na terra da cultura. Povo feliz e hospitaleiro! Sejam bem-vindos ao FNT! Aêêêêêê! Quero ressaltar a importância do Festival de Teatro para com as escolas, porque o Festival de Teatro, dias antes, eles faziam esse trabalho de divulgação nas escolas. Eu acho muito importante aproximar as famílias através da escola para com o Festival de Teatro. Isso torna as crianças, os pais, as famílias guaramiranguenses, isso faz com que todo mundo tenha acesso ao Festival de Teatro. A importância do festival, do convite vir até as escolas, porque desde pequenos eles já crescem com a noção de descoberta de um artista aqui das escolas. E eles vão, frequentam, gostam de participar todos os dias. E é importante para que eles possam valorizar essa tradição que acontece no nosso município. Essa cultura já vem vários anos que acontece o festival, então eles possam participar e crescer com esse gosto, apreciando as artes, principalmente o teatro. É isso aí, galerinha. O festival só está começando. E nós da TV Beija-Flor estaremos aqui para trazer todos os detalhes da programação. E falando em programação, se você ainda não tem a sua, corra até a secretaria do FNT. Até logo! Tchau! Tchau!